Campo Grande faz aniversário e você faz a festa! É o Feirão dos Campeões no Albano Franco! Agora com 8 marcas e ofertas incríveis para você comemorar! Veículos a partir de 22.890 e taxas que são um presente a partir de 0,99! Só 0,99! É pra levar! Condições especiais e aprovação de financiamento na hora! É nessa quinta, sexta e sábado no Albano Franco até as 20h! Feirão dos Campeões! O feirão pra você fazer a festa! Feirão dos Campeões!